Então, vamos lá, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Nesse dia 21 do 12, né? Uma semana aí, a semana do Natal. Vamos, então, dar continuidade com o estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Hoje, capítulo 40, capítulo 40, Enquanto Podes, vamos ver as reflexões que Emmanuel nos trouxe. Uma lição linda, maravilhosa. Tenho certeza que todos nós vamos sair daqui da salinha cheio de esperança, de amor, de conforto, de consolo, né? Que ela nos traz, essas lições nos traz muita paz, muito amor, compreensão, entendimento, né? É muito importante pra nós. Nós já estamos aqui há 19 anos, ou há 11 anos aqui na salinha, sempre aprendendo mais. E a gente sempre é agradecido a Deus. Maria de Nazaré, a mentora da casa, o nosso querido Alexandre, né? Que nos presenteou com essa salinha. Foi tão intuído, foi tão bem direcionado esse trabalho maravilhoso, né? Todos os trabalhadores da casa da Maria de Nazaré, todos que participam, que deixam aqui seu amor, a sua energia, a sua participação, colaboração, porque nós não... nós não sabemos da extensão desse trabalho, com certeza ele se estende. a gente não tem noção de como é o atendimento, né? Os espíritos amigos, as pessoas que estão vinculadas aqui na salinha, tem os atendimentos, são visitados, são assistidos, nas horas difíceis, nas horas que mais a gente precisa e a gente precisa. Todos nós precisamos do amparo, né? Do nosso Mestre Jesus de Maria de Nazaré. Então, que fique aqui registrado um Feliz Natal, né? Uma semana repleta de amor, as festas que possam ser iluminadas, um começo de ano iluminado, né? Para todos, Maria de Nazaré e toda a sua equipe deseja a todas as criaturas que vêm ouvir esse estudo, a todos os trabalhadores, a todas as pessoas que é dentro da salinha e ao nosso querido Alexandre, né? Que Jesus possa abençoar a todos. Então, vamos estudar, né? Vamos lá. Bom dia pleno e seja bem-vinda. Um beijinho no coração, viu? Enquanto podes, tu, porém, tu, porém, por que julgas teu irmão? É tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal do Cristo. Paulo Constrangido a examinar a conduta do companheiro nessa ou naquela circunstância difícil, não lhes condene, não lhes condenes os embaraços morais. lembra-te dos dias de cinza e pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da derrota. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão no caminho. Todo o serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscar-te-á de novo o convívio para que lhe ofereças acabamento. E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como o selo da paz divina. Então, olha que coisa mais linda já, né? As reflexões que Emmanuel nos traz. Né? Nós sabemos que nós não devemos julgar a quem quer que seja. Ninguém. Porque nós hoje, através do estudo, através, né, do autoconhecimento, a gente sabe muito bem que cada filho de Deus é um universo. É um... Tem uma história. Né? Traz consigo tudo aquilo que conquistou. Nós somos aquilo que nós conquistamos ao longo da nossa jornada terrena, através das várias encarnações. que tivemos e que vamos ter. Porque não para só por aqui, não. Né? Não para só por aqui. Nós vamos dar continuidade, passar a limpo tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso entendimento. Né? Crescimento moral, crescimento moral, intelectual, espiritual. E é uma conquista muito individual de cada um. Mesmo que nós tenhamos a ajuda de toda a família, de todos os amigos, da espiritualidade amiga, quem tem que trabalhar somos nós, internamente. Porque ninguém vai fazer isso por nós. ninguém. Os espíritos amigos nos ajudam. Os nossos entes amados nos ajudam. Mas não pode entrar dentro da mente de cada um e fazer o que compete. Então, é individual. É muito individual. porque daí vai entrar a vontade de cada um, a procura de cada um, a paciência de cada um, a tolerância de cada um, persistência de cada um. Né? Coisas que eu não posso fazer por ninguém. Eu posso fazer por mim mesmo. Né? Não é assim? Que a gente aprendeu e está sempre aprendendo. Né, Plenitude? Somos a soma das experiências boas ou más. Exatamente, Plen. Exatamente. E sabemos exatamente o empenho de cada um. É muito, é muito individual. Bom dia, Diana, Tareco, sejam todos bem-vindos. É muito individual. Por isso que eu não posso julgar a quem quer que seja. Porque cada criatura vai dar o que ele tem. Vai tirar de dentro de si o que ele conquistou. E se ele não conquistou, eu vou trucidar ele? Eu vou julgar ele? Não! Se ele não conquistou, ele vai conquistar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai conquistar. Porque nós estamos fadados a evoluir sempre. Essa é a meta. Querendo ou não, acreditando ou não, nós estamos evoluindo sempre. Né? Bom dia, João, Diana, um beijo no coração. Nós estamos aprendendo sempre. Cada reencarnação nossa é uma oportunidade de aprendizado. É um aprendizado, né? É eterno. Sempre nós vamos estar aprendendo. A gente pode até estacionar. Né? Em várias reencarnações, a gente tem ali, né? O nosso estacionamento. Mas a gente não regride. A gente vai sempre progredindo. Podemos estacionar. Estacionar. Mas tudo, tudo, tudo nos impulsa para aprender, para observar. Né? Então, olha a importância das nossas encarnações. Né? Porque Emmanuel deixou bem claro aqui, ó. Todo o serviço incompleto que deixaste na retaguarda, buscarte-á de novo. Como? Através das reencarnações. Né? O convívio para que lhes ofereça acabamento. E que acabamento é esse que ele está dizendo? Passar a limpo. Compreender. Sentir na própria pele, na própria carne, o que fez o outro passar. Desenvolver sentimentos. Desenvolver o amor para poder perdoar. Perdoar. Porque, olha, o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro como selo da paz divina. é o amor. É o perdão. É o perdão. Esse é o remate final. Eu estou liberando a pessoa. Eu perdoo. Estou me libertando dela. através do perdão. Eu estou dizendo, vai. Vai em paz. Eu te liberto. E me liberto também. Porque o ódio, ele prende. Ele nos enclausura. A gente vai construindo os muros se fechando através do ódio, do egoísmo, né? Do orgulho. Que isso todos nós temos. E que é normal. Né? Nós estamos aqui é para aprender mesmo. Quando a gente reencarna, a gente está pedindo para voltar. Pelo amor de Deus. deixa eu voltar novamente para fazer a coisa certa. Para entender direito. Para ter oportunidade de poder ajudar as pessoas que um dia eu lesei. Que um dia eu odiei. Que um dia eu fiz mal. Que eu tirei a vida. Que eu desencaminhei. Que eu não dei amor. Né? Que eu abandonei. porque eu ainda não tinha a experiência. Porque eu ainda não suportava o peso. Né? Do fardo que eu carregava. Gente, isso é tudo normal. Porque nós temos que aprender a abrir a nossa mente e respeitar todas as criaturas. É difícil. Mas a gente consegue. A gente consegue. É o exemplo que Jesus nos trouxe na terra. E olha ainda o que ele recebeu. Tanto que ele sofreu. Tanto que maltrataram. Espesenharam. E ele ali com todo amor e está até hoje nos amparando. Nos iluminando. Nos fortalecendo. Dizendo a toda hora estou aqui. Estou aqui. pode pedir. Né? Pode pedir. Eu estou aqui te amparando. Porque ele está no leme. Ele é o governador do planeta Terra. Que ele mesmo elaborou para que todos nós pudéssemos ser asilados aqui no planeta Terra. Né? Para poder aprender evoluir. Ser menos orgulhosos. Ser menos egoísta. não é? E aí nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de poder fazer o que quiser. nós temos as oportunidades benditas que Deus nos dá através das reencarnações justamente para poder perdoar. Bom dia Orquídea seja bem-vinda Norma seja bem-vinda. Então vamos encontrar vamos encontrar na nossa vida pessoas amorosas pessoas queridas amigas mas também vamos encontrar os nossos desafetos vamos encontrar os nossos desafetos que é preciso passar a limpo que é preciso perdoar que é preciso se libertar vamos conviver juntos se não vir através da família a gente vai encontrar pela vida através do trabalho nós vamos encontrar são as pessoas que a vida nos coloca diante de nós que é necessário para que a gente possa estar superando a nós mesmos superando os nossos sentimentos é tudo perfeito gente é tudo perfeito tudo perfeito né porque se não se a gente não pensasse assim Deus seria muito injusto porque que ele ia querer ver seus filhos sofrendo jamais ele ia querer ver um filho sofrer não é jamais muito pelo contrário ele coloca oportunidade bendita na porta de cada um para poder ser feliz não é para ver mais triste ainda infeliz é justo para ver feliz para que a gente possa se desenfachar de todos esses sentimentos que trazemos nós vemos engessado né com os nossos sentimentos ainda com tantos preconceitos né então emana 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 temos que superar os desafios que nós mesmo criamos nós mesmo criamos quando a gente entender isso a gente vai olhar a nossa vida por outro ângulo nós não vamos mais nos revoltar porque senão a gente vai ficar revoltado contra Deus contra as pessoas né exatamente o objetivo divino é o nosso crescimento plenitude mas o remédio é amargo e a gente não quer tomar né é aprender com as dificuldades que nós mesmos criamos nós temos que superar as nossas tendências que trazemos os nossos vícios né os nossos sentimentos ainda né que trazemos tão errôneos ainda né aí a gente a gente vai viver olhar no outro aquilo que nós passamos a dificuldade que o outro está passando eu também passei mas não foi para mim ficar julgando o outro foi para mim entender o outro para mim compreender o outro para mim perdoar porque tudo aquilo que a gente enxerga no outro é porque tem dentro da gente ainda né é assim então nós não devemos julgar quem quer que seja a não ser a nós mesmo a não ser a nós mesmo e Emmanuel continua dizendo aqui as pedras que arremessaste ao telhado alheio voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas e os venenos que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão no austo da vida ao clima de tua própria esperança testando-te a resistência olha só gente olha que que profundo isso aqui não é olha que profundo isso aqui é da lei é da lei de causa e efeito ação e reação é da lei né vai voltar pra mim somente aquilo que eu fizer são coisas boas são coisas ruins né vamos examinar as nossas ações as nossas atitudes hoje pra que venhamos colher somente coisas boas vamos modificar esse círculo aí que estamos esse círculo vicioso em que nós estamos não é assim tá certo vai emergir coisas né do nosso inconsciente não é vai estar sempre emergindo mas nós vamos trabalhando com isso também por isso que existe é os sofrimentos as quedas nós temos na vida altos e baixos tem vezes que tá tudo bem tem vezes que já parece que nossa senhora tudo de ruim acontece não tá nada bom então é isso né é isso mas nós temos que ter o discernimento de poder estar trabalhando sempre quando emergir né esses essas atitudes e ações do passado que nós tivemos que vai estar sempre emergindo através dos nossos sentimentos através das dificuldades que nós encontramos assim exatamente pleno quando nos depararmos com dificuldades na própria família como aprendemos a lição e não julgar não ter preconceito exatamente isso mesmo bom dia gostoso seja bem-vindo sejam todos bem-vindos então olha a oportunidade bendita é pra todos né é pra todos todos nós somos filhos de Deus todos nós temos oportunidade né de crescer de aprender de desenvolver o amor a gente olha as pessoas as criaturas estamos todos no mesmo barco todos uns já seguiu mais adiante outros ainda estão vindo outros ainda é estão aprendendo estão despertando outros ainda nem despertaram outros estão lá na frente com toda consciência com toda garra com todo trabalho arrebatando todos ajudando todos fazendo um trabalho maravilhoso né de amor de fraternidade aí aquela beleza toda serve de exemplo pra nós ela nos dá uma energia uma força às vezes a gente fica até até com dificuldade ali né com a própria nossa consciência puxa vida olha tantas pessoas fazendo e eu não estou fazendo nada então serve de de arrimo serve de esperança para nós e o outro ainda nem despertou como que eu vou julgar meu Deus não é aonde a gente acha que a gente se encaixa não é a gente tem a consciência a gente sabe já analisar os nossos atos as nossas ações o que devemos fazer nós já temos esse bom senso mas o outro ainda não tem não despertou ainda e o outro está lá na frente já só que ele não está parado ele está trabalhando em prol de todos está levando todos exatamente cada um no seu patamar de despertamento evolução aprendizado não é não é assim é assim essa lição é maravilhosa não é é maravilhosa e ele continua aqui e ele continua né e ele continua dizendo espera aí deixa eu ver aqui é aqui nessa aqui isso tudo aquilo que fizermos de mal para o outro nós vamos ter que voltar e refazer não não tem como nós vamos ter que refazer é da lei não tem como passar a mão na cabeça não isso aí não não tem como não tem como nós temos que passar a limpa não pode deixar que isso vai dar problema vai ficar os pontinhos ali ainda não vai não vai dar certo nós temos que rever tudo tudo aonde quer que estejamos vai estar dentro da nossa consciência e nós vamos querer uma oportunidade de refazer isso né não tem por isso que nós temos que prestar atenção no que estamos fazendo hoje estamos ajudando observar as nossas palavras né as nossas conversas o que que nós estamos falando para as pessoas que estão do nosso lado a nossa família e assim estende né se a gente não tiver coisas boas para falar vamos silenciar vamos respeitar mas não vamos tirar a esperança do outro não vamos ser não vamos ser a pessoa que tirou a esperança do outro não é assim causadores de danos morais não é vamos aprender a respeitar a cada um porque não precisa se preocupar não precisamos nos preocupar que o despertar de cada um vai chegar mais cedo ou mais tarde ele vai despertar e vai ter a consciência também né de cada um e vai correr atrás do prejuízo isso é fato não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos não que a justiça de Deus é perfeita ela é perfeita e exata né e se exatamente se não pudermos ajudar não vamos piorar ainda a situação não vamos colocar lenha na fogueira né exatamente orquídea não vamos colocar mais fogueira né mais lenha na fogueira que já está pegando fogo eu tenho que jogar uma água para esfriar para acalmar né vamos ser é vamos usar nosso bom senso para que ser causador do sofrimento para aumentar o sofrimento ainda mais de uma pessoa não é assim né então sejamos bombeiros de Deus exatamente orquídea exatamente então nada 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 isso do tirar a fé de uma pessoa é trazer a infelicidade do outro minha fé minha força física espiritual exatamente temos que respeitar as pessoas do jeito que elas são ajudar sempre se não pudermos ajudar vamos respeitar né não vamos jogar essa né isso enquanto eu posso exatamente enquanto podes faça ame ajude enquanto pode saber entender sempre Nádia sempre conversar né entender compreender é só a gente fazer um esforçozinho a gente consegue a gente consegue porque quando a gente deixa o nosso orgulho de lado e deixa o amor trabalhar deixa o amor eclodir deixa o amor nos envolver a gente consegue tudo porque nós vamos estar usando o nosso bom senso nós vamos estar usando o nosso bom senso nós vamos estar usando a nossa razão porque quando a gente se exalta quando a gente se equilibra nós perdemos a nossa razão aí nós caímos na zona dos instintos e o que que é o instinto instinto animal irracional né aí a gente já perdeu o equilíbrio não é assim? a gente vai ofender a gente vai gritar a gente vai matar e depois quando você voltar a tua razão você vai às vezes muitos perguntam meu Deus não foi eu que fiz foi foi exatamente Dudu exatamente uns tem 30% outros tem 60% outros tem 100% e não podemos exigir mais de cada um porque cada um tem aquilo que conquistou e é só nós sabemos onde vai o nosso limite nós sabemos até onde vamos cada um tem a sua história não é? nós sabemos até onde suportamos até onde aguentamos não é assim? a gente sabe nós sabemos não é assim? né? então olha só são eles não, não é esse aqui essa aqui isso vou virar a página aqui aprende pois desde hoje olha só que coisa linda gente aprende pois desde hoje a ensaiar tolerância e entendimento para que o remédio por ti mesmo encomendado as mãos do agora não te amargue a experiência destruindo-te o coração olha aí que coisa mais linda olha que lindo né? do agora agora hoje hoje o que passou ficou lá atrás eu estou agora tempo real o presente não é nem o futuro porque o futuro eu estou fazendo eu estou fazendo o meu futuro estou passando a limpo o meu passado aprendendo a perdoar a amar né? aprende pois desde hoje a ensaiar a tolerância o entendimento para que o remédio por ti mesmo encomendado para eu mesmo eu mesmo encomendei as mãos do agora do presente que saibamos aproveitar o presente olhando para os nossos olhando para mim mesmo amando perdoando entendendo as minhas dificuldades que eu trago eu trago no peito eu trago no peito as minhas dificuldades todos nós trazemos as dificuldades encrustadas ali não é? todos nós trazemos mas é preciso olhar despertar é preciso porque muitas criaturas aliás todos nós é gostamos de correr das nossas responsabilidades não é? não é assim? a fuga nós somos danadinhos para fugir de nós mesmo isso Luiz quando algo ou alguém me desequilibra a falha está em mim está em nós não é? plenitude ensaiar até aprender a ter persistência tolerância entendimento não é? olha que coisa mais linda né? puxa que lição maravilhosa quantas vezes for necessária às vezes a gente sofre através né? ah meu Deus Deus esqueceu de mim como que Deus vai esquecer dos seus filhos se nós estamos mergulhados dentro dele e temos o livre arbítrio de fazer o que quisermos como? né? e que coisa mais linda do mundo aprende pois desde hoje ensaiar tolerância entendimento para que o remédio por ti mesmo encomendado as mãos do agora não te amargue a existência destruindo-te o coração porque nós mesmo destruímos a nós mesmo através do ódio da raiva não é? através da revolta nós mesmo destruímos a nós mesmo e Emmanuel continua que toda semente produz no solo do tempo e as almas imaculadas não povoam ainda na terra não existe anjos alados ainda na terra e toda semente produz no solo do tempo toda semente produz é da lei é da lei toda semente vai reclodir todos os filhos de Deus vai acender a luz vai desenvolver o amor vai dar frutos né? toda semente é muito bonito né? é uma pérola é plenitude é uma pérola e ele continua dizendo aqui olha distribui portanto a paciência a bondade com todos aqueles que se enganaram sob a neblina do erro para que te não falte a compreensão e a bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te amaece o campo das horas que lição hein gente? então distribui enquanto é tempo enquanto podes a paciência a bondade para todos aqueles que se enganaram assim como nós mesmo nos enganamos e todos merecem amor todos merecem perdão assim como nós merecemos do jeito que eu julgar eu vou ser julgado um dia nós vamos precisar de que alguém tenha paciência para conosco né? não é assim? nós vamos precisar de todos todos na plenitude todos nós temos a capacidade de amar de perdoar de compreender todos nós temos a oportunidade bendita de poder estar tendo essa essa hora nossa de estar junto com pessoas que amamos que é necessário de pessoas difíceis bom dia farfala né? de pessoas que nós mesmos um dia besamos fizemos sofrer nós enquanto podes né? auxilia Emmanuel nos diz enquanto possa ampara enquanto puderes alivia a dor das pessoas né? que te cercam não Jesus não pede tanto não ele não pede o impossível não é muito pouca coisa que ele pede que tenhamos bons sentimentos que tenhamos responsabilidade que tenhamos tolerância compreensão amor no coração ele não pede sacrifício não que eu não possa fazer porque aquilo olha cada reencarnação cada pessoa tem uma responsabilidade tem um desenvolvimento tem uma tem uma tarefa tem uma missão a minha não é igual a do outro às vezes eu estou aqui somente para poder despertar e não para fazer porque eu ainda não tenho ainda essa capacidade desenvolvida aí eu olho o outro fazendo tantas coisas boas eu vou passar mal meu Deus por que que eu mas calma tudo terá o seu tempo não que a gente não possa se sentir diminuído através de exemplos de ninguém porque a ele já conquistou ele já tem a capacidade de fazer que eu ainda não tenho porque tudo eleva o tempo esprendimento horas não é? às vezes eu estou aqui somente para aprender a olhar para dentro de mim e me perdoar para que as próximas reencarnações sejam melhores e que eu possa estar desamarrando devagarzinho todos os nós que estão dentro de mim não é assim gente? que nós possamos olhar para dentro de nós e fazer nem que seja uma coisinha pequenininha mas com muito desprendimento e amor porque começando com as coisas pequenininhas é que vamos ter ali a disciplina para poder fazer as coisas obras grandes que todos nós possamos se sentir útil capaz né de fazer algo de bom de socorrer alguém de dar uma palavra amiga um trabalho qualquer que seja né motivados né plenitude de amparar de auxiliar né procurar fazer o bem seja onde for o que for que esteja fazendo faça com responsabilidade com carinho com atenção que se a gente desenvolver isso em nós meu Deus que beleza sem olhar a quem né Dudu que beleza aí cada um de nós vamos despertando vai ampliando os horizontes nós vamos ampliando os terrenos mentais plasmando coisas lindas metas planejando coisas boas e que tudo isso vai vir à tona também não é assim isso ter um gesto de boa vontade tá ao alcance de todos nós não é bom dia Dulce bom dia a todos que estão chegando então olha a oportunidade está aí pra todos não podemos reclamar tantas coisas pra se fazer vamos começar a nos amar olhar pra dentro de nós aceitar do jeito que somos e olhar as oportunidades de crescimento não é de melhor de melhorar sempre não é assim e pra fechar aqui com chave de ouro Emmanuel nos disse é sobretudo desculpa sempre porque ninguém fugirá do exato julgamento na eterna lei né então olha só auxilia enquanto podes ampare quantas pessoas socorre quanto possível alivia quantos puderes procuro bem seja onde for e sobretudo desculpa sempre porque ninguém fugirá do exato julgamento da eterna lei as leis de Deus ninguém poderá fugir desse julgamento ninguém a nossa própria consciência vai nos julgar ninguém precisa apontar o dedo ninguém precisa fazer justiça com as suas mãos não a vida se encarrega de colocar tudo dentro do lugar através das nossas reencarnações tudo vai se encaixando tudo vai crescendo evoluindo é um aprendizado infinito infinito todos nós todos nós vamos aprender vai depender da vontade de cada um da procura de cada um a gente pode dar uns passos mais além a gente pode caminhar mais pra frente a gente pode sair daquele círculo vicioso que trazemos nós podemos através da vontade através da fé da persistência da tolerância do entendimento do estudo nós podemos fazer isso sempre por isso que a gente não pode desanimar nunca né né é orquídea a gente tem que ter confiança em Deus né mas nós temos que ter os pés no chão a gente tem que ter fé em Deus mas aquilo que compete a nós ninguém vai fazer nem Deus vai fazer porque vai depender da nossa vontade se nós não tivermos vontade Deus não vai fazer por nós Jesus não vai fazer por nós Maria de Nazaré não vai fazer por nós né não vai fazer a espiritualidade não vai fazer não é a nossa família não vai fazer não é não é assim não vai fazer é nós que vamos ter que trabalhar é nós que vamos ter que arregaçar a manga e colocar tudo tudo a limpo e a Marie que abre que eu abra pode espera só um minutinho gente espera aí espera aí temos que querer com o coração né Orquídea temos que querer com o coração com fé né nós plasmamos o nosso futuro nós plasmamos as nossas futuras reencarnações somos nós através do hoje do agora através das nossas atitudes das nossas ações né nós vamos é olhando lá na frente o que que vai acontecer conosco porque se eu estiver fazendo tudo direitinho a lição de casa eu vou colher só coisas perfeitas eu vou ter nota 10 né agora se eu não fizer direitinho as lições de casa eu vou ter que voltar novamente para fazer as provas se eu não passar eu vou ter que fazer de novo é assim é perfeito tudo perfeito então que nós possamos observar o que que nós estamos fazendo observar o que que nós trazemos o que que está aqui dentro de nós observar para a gente poder trabalhar a gente acha muito difícil mas se a gente tiver vontade às vezes a gente chega no fundo do poço às vezes a beira da morte para poder aprender a viver não é às vezes isso acontece é normal fazer o que cada um traz ali as suas dificuldades suas tendências cada um traz os vícios para serem superados nós temos que prestar atenção para não contrair ainda mais não é aí sim cada vez mais nós vamos nos fortalecendo e vai estar sempre ali nos nossos porões os lixos que trazemos estão nos nossos porões se a gente bobear sempre vem e é tona não é assim orquídea? refazer novamente o que fizemos mal ou deixamos de fazer exatamente nós trazemos os lixos para serem jogados fora para serem trabalhados na verdade a gente nem joga fora a gente vai diluindo tudo através do trabalho esse é o trabalho aquilo que a gente aprendeu a lidar ninguém tira mais da gente ninguém tira mais de ninguém reciclar exatamente reciclar nós temos que trabalhar com todos saber reciclar os nossos lixos porque senão vai dar trabalho vai dar trabalho mas vai estar lá eu vou superar né eu vou superar é assim que a gente faz vamos superando aprendendo e evoluindo é é é claro que dá exatamente Diana exatamente são os vícios e os morais imagina quem gosta de beber né quem não gosta de beber nunca é tentado beber porque eu não eu não trago isso dentro de mim fumar drogas e tantos vícios morais que trazemos né não é assim aquilo não mexe comigo porque eu não tenho eu já trabalhei com isso muitos ainda tem outros não então vai depender de cada um né de cada um e enquanto podes vamos trabalhar enquanto podes vamos pôr em prática vamos perdoar vamos amar vamos ajudar né então essa é a lição dessa manhã nessa semana do natal que todos tenham um natal maravilhoso iluminado uma semana maravilhosa que todos possam deixar se envolver por essa onda de amor por essa vibração de amor que penetra dentro das nossas fibras mais íntimas do coração essa energia que é Deus que todos nós possamos olhar os nossos irmãos com muito amor olhar a nós mesmo com muito amor perdoar ajudar que Jesus ilumine a todos nós que nos dê força que nos dê paz dentro da nossa alma para que nós possamos passar essa paz para todos que Jesus abençoe a todos nós ames para que PLE